Mais um vídeo aqui no canal, Senhor Carijó Oficial, hoje estou conseguindo postar vídeos, onde não postar vídeos. Pessoal do céu, putzinho! Pessoal, eu estou aqui, eu vou parar o vídeo e eu gravo depois, por quê? Eu vou depois, tá? Eu não posso abrir aqui, senão a galinha come. Oi pessoal, voltei aqui, eu chamei o meu pai, eu matei, tem um livro lá, é Mandruvap, pessoal. Nossa, Mandruvap, eu mostro o que tem. Como vocês viram, eu estou com o tênis, porque não dá, aquele verde que tem ali, né? Tá merda, vai ficar quebrando o pé. Nossa senhora! Gorda! Gorda! Pode não, gorda! Olha logo uma pequena e gordinha. Olha. Vai botar, pessoal, olha lá. Ah não, tá de sacanagem comigo, né? Como é que me deixe isso? Oh, mas por que? Por que vim aqui? Bobera! 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 Ah, é só uma espincha, é assim que eu quero dizer, ó. Obrigado aí Aí, mais uma Quer botar Ó Obrigado quem viu aí o vídeo Tchau pra vocês E calma Que isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Obrigado quem viu esse vídeo Tchau pra vocês E falam